Boa noite a todos, gostaria de saudar o meu vice-prefeito, agradecer desde já pela parceria e as palavras e realmente ele tem sido um parceiro desde a companhia e em tudo que a gente vem trabalhando aqui dentro de Nova Rússia ele está ao meu lado, então muito obrigada, Anderson, pela sua parceria, gostaria de saudar os meus secretários e aqui levo o nome de toda a equipe da gestão de todos, porque sozinho nós não conseguimos e é através de vocês que levam o nosso nome e o nosso trabalho, então saudo aqui a minha secretária de assistência social, Ana Maria e o meu secretário de infraestrutura, Jefferson Castro, eles que juntamente com os demais secretários tem tido um zego por todos os programas e as ações que a gente vem executando aqui no nosso município estamos com oito meses de gestão e eu sou muito ansiosa de fazer as coisas acontecerem apesar que no momento de pandemia nos é barrado muitas ações, mas se Deus quiser vamos passar brevemente por esse momento a vacina está avançando e nós vamos poder trabalhar com mais intensidade em todas as secretarias eu queria saudar aqui também os meus parceiros, meus não, da população, os nossos variadores aqui em nome das variadoras Socorroinha Holanda e Sibeli Tavares, duas mulheres guerreiras também e saudar toda a população da Avenida Prefeita Zé Rosa em nome da família da Dona Miris Pontes uma pessoa que foi muito querida, que eu estive com ela na minha campanha a gente chegou a conversar, ela pediu muito fortalecimento do crochê, a valorização do crochê da nossa cidade onde a Rosilene aqui tem tomado a frente, a gente tem tido muitas conversas e as coisas estão andando, né Rosilene? Graças a Deus e só de reafirmar o meu compromisso aqui com a população ontem nós já estivemos inaltecados